Brother, let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire Oi, oi, vou cantar tranquilinho, tá? Eu focado na partida, dessa vez não vou morrer Na guarita camperana, sempre fechou longe, eu vou descer Disca e MP, gelou pra me proteger Me brotou um carro, um monstro, nossa, que que eu vou fazer? Deixa vir, quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Deixa vir, quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Rola o gemadão, caiski do cubo, te deito no morro O gemadão, caiski do cubo, te deito Rola o gemadão, caiski do cubo, te deito no morro Eu na clock, no meio do pipoco, o Rick desceu de quina 4x mirando o globo, com silenciador atira Tá fobada, vem tranquila, se explode na minha mina Tá fobada, vem tranquila, se explode na minha mina Tá fobada, vem tranquila Eu focado na partida, dessa vez não vou morrer Na guarita camperando, sempre fechou longe, eu vou descer Disca e MP, gelou pra me proteger Me brotou um carro, um monstro, nossa, que que eu vou fazer? Deixa vir, quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Deixa vir, quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Eu na clock, no meio do pipoco, o Rick desceu de quina 4x mirando o globo, com silenciador atira Tá fobada, vem tranquila, se explode na minha mina Tá fobada, vem tranquila, se explode na minha mina Tá fobada, vem tranquila Tchau